Música Os artistas de Brasília procuraram o Ministério da Cultura recentemente fazendo a proposta de construir esse evento chamado Brasília Outros 50 Anos com o objetivo de ocupar um espaço que de alguma forma estava meio esvaziado em circunstância dos eventos políticos acontecidos recentemente aqui no Distrito Federal e que preocupava os artistas naquele momento, porque o aniversário da cidade se avizinhava e não se tinha claro ainda uma proposta de cultura para a cidade. Sempre quando a gente olha a comemoração dos aniversários de Brasília, é sempre com um showzinho na esplanada algo assim, algo muito simples, ao meu ver. Mas hoje, finalmente, tem uma grande festa, uma grande comemoração atingindo vários públicos principalmente a arte, a cultura, que eu acho que aqui é um pouco muito desvalorizada aqui em Brasília, infelizmente. Quando eu morei aqui há 30 anos, não tinha isso, isso é novidade para mim, então eu estou achando muito participativo, muita gente participando, eu acho muito interessante. Diversos eventos do mesmo local, muita gente sai de um, vai para o outro, cada um melhor, parabéns, eu gostei. É a primeira vez que você tem uma comemoração assim, onde você realmente envolve todos os tipos de demonstrações artísticas, porque geralmente a gente tem shows, aí tem algumas barracas com benefícios para a população, mas a arte mesmo reunida num lugar só, em todas as suas formas, é a primeira vez que a gente vê, eu acho isso excelente. Brasília está demonstrando que tem capacidade de fazer uma festa de alto nível, uma festa bem organizada. Ver que tivemos o samba hoje aqui, me fez lembrar o carnaval do Sambódromo do Rio de Janeiro, foi um espetáculo. É uma força muito grande da cultura de Brasília, que é uma cidade por natureza cosmopolita, uma cidade nova, formada com gente de todo o Brasil, mas não só do Brasil, com todos os sotaques, mas também com gente de outros países, aqui é uma cidade internacional, aqui estão representadas todas as embaixadas com as quais o Brasil tem relações, portanto aqui tem gente de todas as partes do mundo, e de alguma forma essa diversidade, essa que compõe a cultura brasileira, está aqui em Brasília e está aqui hoje nesse evento. Legenda Adriana Zanotto